E o goleirão Saulo do Ferroviária que quase mata a torcida do coração. Ele foi dar um estourão na bola para atirar da sua área e acabou acertando o zagueiro do próprio time, que ia fazendo um belo gol contra. Mas o goleirão Saulo foi de vilão a herói em questão de segundos. Eu vou soltar o vídeo, mas antes já dá aquela moral curtindo e me seguindo. Salva, Saulo! Impressionante esse lance aí!